O Vitória é campeão nacional de polo aquático pela primeira vez na sua história. No terceiro e decisivo jogo, os vimaranenses venceram por 10-6 o Clube Naval Povoense. Com as bancadas das piscinas municipais de Guimarães completamente cheias, os vitorianos fizeram a festa e celebraram o título inédito. Depois do feito alcançado, a equipa de polo aquático do Vitória vai ser recebida esta segunda-feira, pelas 19h, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Guimarães. É o sinal de reconhecimento pela conquista do título de campeão nacional, o que acontece pela primeira vez na história do Clube Vitoriano. Na cerimónia, o Presidente da Câmara vai receber, no Salão Nobre do Município, os atletas, treinadores e restante staff da equipa de polo aquático do Vitória Sport Club. A Câmara Municipal de Guimarães. A Câmara Municipal de Guimarães. A Câmara Municipal de Guimarães.